O que é isso? Quem é essa princesa? Morde papai, morde papai Como foi que você mordeu papai? Papai ama Pega 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 Reunião na Bahia O boné pode até ser de frio A reunião na Bahia sim Pé mudinha Um dia desse Ainda não está dos melhores não Mas também está invejando Muitos lugares aí Equipe LS Daniela Basílio Madu Ad, Magno Vitória Tem um novo alto ali, né? Tassiso Bem-vindo, Tassiso Tassiso que não é da Cordeon Mas é Estamos aqui, ó Tem GG espalhado no escritório Fui até o encontro Another one Com ela Senhora Patrícia Moreira Melhor que estamos tendo Unha pronta para o final de semana Menos feio Obrigado, Patrícia Mais uma vez Obrigado, obrigado, obrigado Instagram Paz Acabei de fazer um dia Como vocês viram Mas eu vim aqui Agradecer a galera de Fortaleza Principalmente a galera de A Graciosa Sempre parceira do GG Muito obrigado Pelos presentes incríveis Que vocês me deram No dia do meu aniversário Agradecer também A Jota Martins Jota Martins Perfumes Ah, vim me receber Tantos perfumes Incríveis Óbvio que eu comemorei O meu aniversário em Fortaleza Vocês viram Então Gratidão Jota Martins Aquele girl O de sempre Rapaz Que feiozinho Nossa Disfarçado não Disfarça Ele disfarça Tem que respeitar Melhor que estamos tendo Olha como tem esse pezinho Compadinho Fechado, hein Obrigado, Maniúri Tamo junto, bro E o homem virou pai de novo, hein É É um menino, né Menino Liam Liam, olha Pai de casal, pai Minha meta Parabéns Deus abençoe Criança é bênção